MÚSICA MÚSICA Tava jogando o sino com uma nega maluca, me apareceu Vinha com o filho no cole e dizia pro povo que o filho era meu Tava jogando o sino com uma nega maluca, me apareceu Vinha com o filho no cole e dizia pro povo que o filho era meu Não, senhor, toma que filho é seu Não, senhor, guarda que Deus lhe deu Não, senhor, toma que filho é seu Não, senhor, guarda que Deus lhe deu Há tanta gente no mundo, mas meu azar é profundo Veja você, meu irmão, a bomba estourou na minha mão Tudo acontece comigo, eu que nem sou do amor Lá até parece castigar, então, influência da cor Tava jogando o sino com uma nega maluca, me apareceu Vinha com o filho no cole e dizia pro povo que o filho era meu Tava jogando o sino com uma nega maluca, me apareceu Vinha com o filho no cole e dizia pro povo que o filho era meu Não, senhor, toma que filho é seu Não, senhor, guarda que Deus lhe deu Não, senhor, toma que filho é seu Não, senhor, guarda que Deus lhe deu Há tanta gente no mundo, mas meu azar é profundo Veja você, meu irmão, a bomba estourou na minha mão Tudo acontece comigo, eu que nem sou do amor Até parece castigar, então, influência da cor Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau